Oi gente, aqui é a May Mortari e eu posso ter perdido um pouquinho o controle da minha vida no mês de abril. Tudo bem gente, como foram de leituras durante abril, eu trouxe aqui pra vocês hoje todos os livros que eu comprei ao longo do mês. Eu acabei me empolgando um pouquinho, como eu não tava saindo de casa, eu passei muito tempo na internet. E passando muito tempo na internet, eu passei muito tempo consumindo conteúdo literário. E isso acabou me dando vontade de ler vários livros e eu comprei alguns deles. Não me arrependo, porque fazia muito tempo que eu não comprava tantos livros assim. Mas tô um pouquinho preocupada, porque quando eu comecei a comprar eu achei que eu tinha comprado dois, no máximo três. E quando eu vi esse monte de caixa em cima da minha mesa eu falei, acho que alguém perdeu o controle, não sei quem. Além disso, eu também fiz algumas compras por ebook e eu recebi alguns livros de parceria. Então eu vou mostrar pra vocês primeiros livros que não estão abertos, pra depois a gente poder abrir essas caixas todas juntos. Vou mencionar aqui os ebooks que eu comprei pro meu Kindle. Esse eu vou passar rapidinho, eu vou só falar os títulos mesmo. Se vocês quiserem saber mais sobre algum desses livros, se algum chamar a sua atenção, entre aqui embaixo no link que eu vou colocar pra compra pra todos os livros, onde você vai ter mais informações de sinopse, número de páginas e tudo mais que você quiser. Todos os livros que eu vou mencionar nessa parte são livros que eu peguei gratuitamente na Amazon. Livros que estavam disponibilizados por zero reais, sem ser o Kindle Unlimited. E também livros que custam menos de dez reais. Entraram no meu Kindle em abril. Alegro em Hip Hop, o livro número dois da Cidade da Música, da Babi Dewitt. The Horror Show, que foi escrito pelo mesmo autor do Exquisite Corpse, que é um livro que eu vivo mencionando aqui, que é o Billy Martin, mas ele assina como Poppy Bride. Escrito em Algum Lugar, do Vitor Martins, outro nacional, que eu tô muito ansiosa pra ler. A Ilha dos Dissidentes, o livro número um da trilogia Anômalos, da Bárbara Moraes, que é uma trilogia que eu não acredito que ainda não li, então finalmente agora eu tenho um e-book e posso fazer a leitura o mais rápido possível. Espero conseguir colocar ele no meu TBR do próximo mês já. As Crônicas da Unifenda, que eu comprei, é um livro com contos de vários autores nacionais em uma universidade de fantasia pra pessoas com poderes. Esse eu mencionei, eu acho que foi no meu vídeo de lançamentos, né, era um dos desejados de lançamentos que eu acabei comprando, acho que até no mesmo dia que eu fiz aquele vídeo. O Urso e o Roxinol eu peguei de graça na Amazon, é o primeiro livro da série Winter Night, da Catherine Arden, que trabalha com mitologia e crenças russas, então me deixou muito curiosa, tenho amigos que estão lendo e leram e acharam maravilhoso. Comprei Amoras, do Emicida, que é muito fofinho, eu já dei uma olhada nele, mas eu acabei não lendo com tanta atenção, eu quero ler de novo. Sombria e Solitária e Maldição, o primeiro livro da série Curse Breakers, da Bridget Cameron, que foi resenhado aqui pro canal, vai ter link aqui embaixo. Também comprei Nevernight, Sombra do Corvo, o primeiro das Crônicas da Quase Noite, do Jay Kristoff, que eu tô louca pra ler, já lançou a trilogia inteira e eu nunca li, tô bem animada. Verity, da Colin Hoover, que eu tô terminando de ler hoje, e logo mais vou ter algo pra falar sobre ele aqui no canal. A Garota dos Olhos Azuis, da Karen Slaughter, que parece ser um thriller, eu fiquei bem interessada e tava gratuito também no dia que eu peguei. As Inferitas Possibilidades do Nunca, da Juliana Dantas, que também peguei gratuitamente, não conheço muito sobre esse livro, mas me chamou muita atenção na hora. O Príncipe Cativo, o Escravo, que é o número 1 dessa série do CS Packet, ou a CS Packet, eu não sei, mas é um livro de fantasia medieval LGBT, que eu também tô muito curiosa pra ler e que está de graça na Amazon, eu chequei hoje, no dia que eu gravei o vídeo. Pode ser que não esteja quando esse vídeo sair, mas ele é um livro baratinho de qualquer forma, vai ter link aqui embaixo pra todos. Vamos agora pro meu hall físico. Antes de abrir as caixas todas que eu tenho aqui, deixa eu mostrar os que não estão nas caixas, são só 3, 4. Eu tenho alguns livros repetidos que eu recebi da parceria com a editora AVEC, e eu tenho então o Filhos da Lua, o Legado, da Marcela Rossetti, eu já comentei, ela recentemente lançou o segundo livro dessa série aqui, que é o Filhos da Lua, o Legado Sombrio, e a editora me mandou um volume, mas eu já tenho o meu volume autografado pela autora. Provavelmente quando acabar a quarentena eu vou colocar pra sorteio uma edição desse livro, e também provavelmente vou colocar no futuro o Castelo da Noite Eterna, do Douglas NCT, que eu também tenho repetido, que é da Bettina Vlad, Bettina Vlad e o Castelo da Noite Eterna. A editora AVEC também me mandou o A Justiça Chama, que é o Magia em Jogo, volume 1, da Annie Bellat, que é uma autora do USA Today, e ele conta a história de uma garota que tem que fugir de um feiticeiro, ele é um livro mega curtinho, então eu quero ver se ler ele logo também. Além disso, eu também comprei um livro que eu esqueci de deixar dentro da caixa pra mostrar pra vocês, e abrir junto com vocês, então eu já vou mostrar, que é o vilão da Vigie Schwab. Quem participou da minha live de Arrumação do Estante já viu esse livro, eu mencionei ele durante a live. Se você não viu, é uma live de 3 horas, acho que dá pra ir pulando se vocês quiserem. E agora então vamos abrir as caixas, eu tô muito animada, e eu vou confessar pra vocês que eu não sei qual caixa é qual, então eu vou abrir realmente junto com vocês, sem saber o que é. A única caixa que eu sei qual é, é essa caixa maior, que tem dois livros. Eu vou deixá-la por último, porque são os dois livros que eu tô mais ansiosa pra ver, então eu vou deixar por último pra eu ficar mais curiosa e deixar vocês curiosos junto comigo, e vai. Vamos aqui pra primeira caixa, que eu não faço ideia do que seja. Pode ser qualquer um dos livros que eu comprei. Eu acho que eu comprei livros de fantasia. Ah, importante dizer, todas as caixas foram higienizadas, viu gente? Cuidado com caixas que vocês recebem do correio, sempre passo um álcool antes de vocês manusearem muito as caixas. Eu sou horrível, eu sou horrível abrindo caixa. Eu tenho um talento negativo pra isso. Primeiro livro, ai, eu tava muito ansiosa pra ver esse livro. Eu comprei o The Girl From Everywhere, que é escrito pela Heidi Heilig, ele é o primeiro livro do Mapa do Tempo. Essa é uma das capas de fantasia que eu acho mais lindas, eu amo a cor, eu amo o barco, eu amo tudo. E é uma história sobre viagem no tempo, e eu tô bem curiosa pra ler esse livro. Tô muito, 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 muito curiosa pra ler esse livro. Eu tô um pouquinho insegura, porque eu nunca vi ninguém falando que ele é um livro muito bom, mas ele sempre me chamou atenção, então eu tô finalmente com ele nas mãos, e eu finalmente vou poder colocar esse livro na minha TBR. Ele foi lançado aqui pela Morro Branco. Vamos para a próxima caixa. Essa é uma caixa mais fininha, o que me faz já ter uma ideia, talvez, de qual livro seja esse, a não ser que eu tenha comprado algum livro achando que ele ia ser grande e ele seja curto. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu comprei um livro pra ensinar, ah, esse aqui é um calhamaço, né? Aí chega aqui e tem 100 páginas. É o que eu achei que fosse. Estamos em 2020, e eu finalmente comprei em Sussurro o primeiro livro de Rush Rush. Gente, eu comprei esse livro e depois meus amigos disseram, nossa, mas você vai ler Rush Rush, que bom, você vai odiar, e agora eu tô muito preocupada. Ele foi escrito pela Becca Fitzpatrick, eu acho essa capa incrível. Se você viu o meu vídeo de ranqueando capas de fantasia, você vai ver que aquele vídeo influenciou muito algumas das compras de abril. Rush Rush foi uma série que eu sempre quis ler, mas eu acabei nunca lendo, então comprei o primeiro livro, vamos lá, vamos desenrolar finalmente a minha leitura de Rush Rush, acho que já devia ter acontecido há muito tempo. Terceira caixa. É um pouco mais grossa do que a caixa anterior. Eu acho que vai ser fantasia. Tudo que eu comprei foi fantasia, é uma coisa fácil de adivinhar o gênero do livro. Meu Deus, eu destruo a caixa e ela não abre. Vocês são bons de abrir caixa? Eu não sou boa nem de abrir caixa, nem de fazer embrulho. Negação. Vamos ver o que é aqui. Olha só. Acho que vocês acabaram até vendo antes de mim. A Forma da Água, que é inspirada num dos meus filmes favoritos do Guilherme Del Toro. Eu mencionei esse filme no meu vídeo sobre filmes do Del Toro, que eu amo, e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem acessar. E eu finalmente tenho o livro. Ele entrou numa super promoção, eu comprei ele muito barato, e eu fiquei tão empolgada quando eu viro por aquele preço, porque ele sempre acaba sendo um livro um pouquinho mais caro, principalmente porque o filme é um pouco mais recente. mas ele é lindo, é uma das minhas cores favoritas e eu tô muito ansiosa pra ler. Só faltam mais duas caixas, só mais essa aqui e a caixa grande, que tem os dois livros que eu já sei. Não lembro qual foi o outro livro que eu comprei separado. Eu guardei quase todas as caixas desse mês todo, então... Assim, eu não sei mais o que foi que eu comprei esse mês. Quando eu digo que eu perdi o controle, eu perdi o controle, eu perdi o rastro, eu não sei o que eu comprei. O que é isso? Ah, nossa, tô muito ansiosa pra ler esse livro. Todo mundo tá falando dele e eu quero muito ler, que é o Daisy Jones and the Six. É uma história de amor e música, escrita por Taylor Jenkins Reid. E eu tô muito louca, muito louca pra ler esse livro, porque vários booktubers gringos que eu acompanho já falaram dele, ficaram apaixonados por ele. E é uma história que tem a ver com uma banda de rock e romance, e pode ter muito a minha cara. Então eu estou muito, muito louca pra ler, muito mesmo. Eu acho que eu devo ler ele muito em breve. Eu vou colocar ele na minha TBR do mês de maio, talvez. Eu preciso organizar essa TBR, porque já tem muita coisa que eu falei que eu vou colocar nela. E vamos então pra última caixa. A caixa aqui eu já sei, mas vocês não. Mas são dois livros que eu acho que vocês vão gostar muito, e eu tô louca pra poder resenhar eles pra vocês. Vou pegar um por um. O primeiro deles é o Carry On, da Raybon Rowell. Eu não gosto da capa nacional dele, eu gosto muito mais da capa gringa, mas tá muito caro comprar livro em inglês, e muito caro importar livro agora. Então eu comprei o livro em português mesmo. Eu tô bem, bem curiosa. Eu sei que ele é um livro de fantasia LGBT, e isso me deixou ainda mais interessada. E muita gente falou desse livro, teve uma hype enorme, e enfim, estou louca pra ele. E agora, um dos livros com capas que eu acho mais lindas, e eu também falei dele no meu vídeo de ranking de capas. Eu tô louca pra ler esse livro. Eu não vi muita gente falando sobre ele, não é um lançamento, mas ele parece muito, muito legal. Que é o Everless, Prisioneiros do Tempo e do Sangue, da Sarah Holland, que é um livro que é o primeiro de uma série de fantasias, ou pelo menos uma duologia. Eu sei que na gringa tem o Everless, o Evermore já, e aqui no Brasil por enquanto é só o Everless. E ele tem essa capa maravilhosa, com essa ampulheta, e eu estou muito, muito, muito curiosa pra ver também. Balanço geral, esses são os novos livros da minha estante. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de unboxings e book haul no geral, já deixa o seu like, e se inscreve aqui no canal se você for nova. Vou ler e resenhar, provavelmente, todos esses livros de fantasia. Então, se você gosta de fantasia, e se também você gosta de universo LGBT, de thrillers e de terror, você tá no lugar certo, porque é isso que eu mais gosto de ler aqui, a gente fala muito sobre isso. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!